As ruas de Fortaleza vão se enfeitar da alegria, os cidadãos de Fortaleza a partir já dessa sexta-feira, em dois foros absolutamente tradicionais, o Mercado dos Pinhões e a Praça do Ferreira. Então o primeiro grito do ciclo de carnaval começa nessa sexta-feira, vai se prolongar e no sábado nós teremos 33 dias de festa. Já neste sábado nós teremos um encontro dos vários blocos que nos filmam ali na Praia Diracema, agora com um novo trajeto nós teremos uma grande festa com a presença da bateria e da velha guarda da Mangueira. Gosto a lembrar que a Mangueira foi a grande vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro de 2016 e a gente traz a Mangueira para a abertura oficial do ciclo carnavalesco de Fortaleza. O critério foi um só, foi o campeão do último desfile de Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro, até porque a gente não fechou ainda a programação do Carnaval. A gente anunciou hoje todo o plano operacional, os vários, esse diálogo, essa responsabilidade, esse trabalho foi desenvolvido a muitas mãos, com muito compromisso e responsabilidade de uma multiplicidade de órgãos e fechamos a programação do pré-carnaval. A programação do Carnaval a gente ainda está discutindo. Blocos de Carnaval das mais diferentes partes da cidade estão contemplados com o nosso edital de apoio aos blocos. Essa é uma tradição absolutamente consolidada. Um dos desafios da cidade, a cidade que é apartada, a cidade que tem fraturas sociais, resultado em grande parte de uma concentração de riqueza, existe algumas festas que conseguem unir a cidade. O Réveillon une a cidade. A gente consegue, embora o Réveillon seja realizado no aterro, a gente consegue trazer cidadãos das várias localidades, dos mais diferentes bairros de Fortaleza para o Réveillon no aterro. O Carnaval também une a cidade. Embora existam os blocos que vão sair no pré-carnaval e no carnaval consolidando a tradição do ciclo carnavalesco, a gente vai ter aí esses festejos no aterro também. E também nos vários bairros da cidade. Mas em hipótese nenhuma, espaços fechados por cordões, carnaval é a festa do povo e são espaços públicos que cada vez mais devem ser ocupados por esse povo.